O vídeo que você verá logo abaixo circulou na internet há alguns dias, após serem postadas no Reddit, que é um site de compartilhamento de conteúdo online. As imagens mostram o que parece ser uma cobra imensa sendo capturada por uma armadilha momentos antes de abocanhar um animal que, por sinal, não aparenta ter ficado muito preocupado com o fato de quase virado comida. A seguir, você confere o momento da captura da cobra e como a armadilha foi feita. A cobra gigante que aparece nas imagens é apenas uma piton reticulada, piton reticulatus, menor do que a média, mas a pessoa que armou a armadilha estava cansada de ter pintinhos devorados pelo réptil, e a arapuca é engenhosa e funcionou de forma eficaz. Engenhoca de acordo com o Inabituel, do site Inverse, a armadilha consiste em um pedaço de cano de PVC colocado na água com um laço solto em uma das extremidades e um graveto na outra, preso a um galho tensionado. Então, quando a cobra passa pelo laço, através do cano e toca o graveto na saída do tubo com a cabeça, o contato faz com que a engenhoca seja acionada, liberando a tensão mantida pelo galho, fechando a cordinha ao redor do réptil e prendendo seu corpo ao cano de PVC. A arapuca, apesar da simplicidade, é bastante eficaz e faz o trabalho de capturar a cobra. Não se sabe o fim que levou o réptil, no entanto, o pintinho escapou ileso. Crédito. Reprodução.